Kawasaki Essa é uma Kawasaki ZX-10R Verde Uma também muito bonita, cheia de detalhes Olha a traseira dela Lanterna Escapamento Uma moto muito, muito, muito bonita Vale a pena ter Já está no lugar dela É a terceira Coloca aí, se alguém tem alguma sugestão de jogar uma motinha Coloca aí no comentário Pra gente poder ir atrás delas São as três Muito obrigado galera E até uma próxima